FIM DE SEMANA 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 Fecha aqui. Fecha aqui. Juscelio, nesse dia tão especial pra você, além de dar seus parabéns, desejar muitos anos de vida, muita alegria, muitos sonhos realizados, eu tenho mais uma coisa muito especial pra dizer pra você. Pronto, é, nós Solta a sirene, Ricardinho Solta a sirene para a Cicélio Cicélio Olha, gente, 10h59, vai já dar 11 horas Pessoal que tá de aniversário hoje Que tem mais aniversário hoje no programa da comunidade, tá? Pessoal que tá de aniversário hoje Vou dar uma sugestão pra vocês Um almoço assim, daqueles espetaculosos Nem espetaculares, tá? E espetaculosos tá aqui, na Oca Restaurante Você que tá aí do outro lado Que quer ir pra uma Oca Restaurante com toda a família Pode deixar que 100 reais dessa conta a gente paga Não tem problema não, tá? 100 reais a gente paga Se tem uma família grande, uma família pequena, não interessa 100 reais é por nossa conta E pra você ganhar é muito fácil Você vai ligar, 3307-3950 Não sei esses números que estão aí agora que você tá vendo não, tá? 3307-3950 É o telefone do nosso agora premiado Pra você que tem do outro lado ficar muito esperto E levar pra casa um super vale almoço O que você vai fazer? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô Você vai dizer na Oca Restaurante O quê? Repita Na Oca Restaurante Presta atenção 11 horas em ponto E esse é o nosso agora premiado Dessa sexta-feira A gente já garante logo o teu almoço de fim de semana Hoje é sexta Se quiser pode vir buscar hoje, né diretor? Pode vir buscar hoje também se quiser, tá? Se você quiser, você pode vir buscar hoje E aí você já almoça no sábado, no domingo Com a família toda Porque a gente tá aqui é pra isso Presta atenção você que tem do outro lado E olha, gente Nosso WhatsApp também tá conectado com você O 99153-7959 E o telefone do nosso disco de denúncia Quem tá no telefone hoje? O Ander, né? O Ander tá no disco de denúncia 3307-3951 E 3307-3952 Lembrando que o nosso WhatsApp É sim pra você mandar aquele beijo Dar aquele oi Mas principalmente É o contato que a gente tem com você Que tá aí do outro lado Pra denúncia da comunidade Então é por esse número Que você vai fazer sua denúncia Você vai fazer o seu vídeo Fazer sua foto E ficar ligado no nosso programa da comunidade Que a gente também se liga com você São 11 horas em ponto Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente vai começar essa edição do nosso programa Falando de um casal que eu já fiquei muito fã Eu tava agora aqui conversando com os dois Antes da gente começar aqui o programa E eu já fiquei muito fã Coloca as fotos deles aí, ó A família Xavier Caçadores de bons exemplos Olha só Eles estão aqui comigo Eles vão dar hoje uma palestra Lá na BR A BRHM Olha só que lindo É a Yara Xavier E o Eduardo Xavier Os dois Que eram administradores Largaram tudo Olha só que desprendimento Todos os dias eu tento fazer isso Eu e o Ivan Nascimento aqui Que a gente tem uma afinidade aqui Muito grande A gente sempre tenta fazer esse desprendimento O Ivan já é desprendido completamente A gente tenta fazer isso todos os dias Mas eles não só tentaram Como conseguiram E há seis anos Viajam o Brasil inteiro Viajam Foram do Oiapoca ao Chuí Eu tô vendo ali Foram do Oiapoca Literalmente Foram do Oiapoca ao Chuí Bom dia pessoal Tudo bem Bom dia Gratidão pelo convite Gratidão é nossa por estarem aqui Bom dia Eduardo Tudo bom Bom dia Tudo bem Claro que a gente Pra poder fazer uma entrevista como essa Eu tive que perguntar dos dois O que vocês eram O que vocês eram antes de fazerem isso De virarem Nômades E são bem nômades Mas é mais ou menos Sai morando todo quanto é canto Sai viajando pra todo quanto é canto E a Yara me deu uma resposta assim Bom Assim A gente não gosta muito de rótulo Foi mais ou menos isso Né Yara Que você falou Exatamente Nós éramos administradores Mas a gente tem mania de rotular as pessoas E daí já começa mais ou menos A tua filosofia Né Justamente Hoje a gente Nós somos voluntários Nós somos seres humanos Né E Quando as pessoas perguntam O que vocês eram antes Né Nós éramos um casal de tudo normal Né Com Trabalhando 14 horas por dia Né E Sei bem o que é isso Só pra Pra cuidar dessa parte do corpo Umbigo e bolso Né E hoje a gente decidiu Continuar sendo um casal Porém subindo um degrau E olhando com o coração Então Hoje ao invés da gente Querer trabalhar apenas Pra satisfazer os nossos desejos materiais A gente quer fazer um impacto Na vida das pessoas Que precisam de ajuda O que foi que aconteceu Pra vocês tomarem essa decisão Vocês estavam lá Todos os dois aí Trabalhavam, né O Eduardo tem filhos A Yara Não tem filhos E aí Quer dizer Deve ter os filhos Do Eduardo Os filhos são os filhos do Eduardo E aí Vocês estavam lá trabalhando Nesse ritmo frenético Que eu sei bem o que é isso Ivan também sabe Todo mundo A maioria das pessoas sabe O que é isso E aí o que foi que aconteceu Que deu esse insight em vocês Bom Não teve nada diferente Entre nós Do que todo mundo Sabe Um dia Todo mundo para pra pensar Qual que é o verdadeiro sentido Da vida Quem aqui nunca parou Pra pensar nisso? Todos Aí começa a ler livro De autoconhecimento Começa a ver quem somos nós Começa a ler Augusto Furi Essa é a história Vai lá E aí a gente pensou Cara a gente tem que fazer alguma coisa A gente não pode ficar de braço cruzado Diante de tantas tragédias Que a gente vê no mundo Crianças sendo abandonadas Idosos sendo maltratados Dependência química Toda violência Estado islâmico Que é um absurdo Tem 2017 Né A própria corrupção O que que nós estamos fazendo Pra mudar o mundo? A gente só reclamava 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 Aí a gente pensou Vocês reclamavam? Vocês também reclamavam? Claro Todo mundo reclama Reclama né A gente pensou A gente não pode ficar só falando de problema A gente tem que ir em busca da solução E aí a gente decidiu viver e conviver Com essas pessoas Que pararam de olhar pro próprio umbigo E que pensam no coletivo O Eduardo não falou ainda Vamos levantar aqui Que eu quero ver Vem cá Eduardo Levanta aqui Levanta a Yara Bora dar uma olhada aqui no telão Que eu quero mostrar o vídeo deles Aqui no meio né E a Yara separou um vídeo E te aquece aí Que é a próxima pergunta pra ti Tá Eduardo Vai ter que aprender Esse vídeo Esse vídeo Pra vocês Olha ali ó A gente vai trazer agora um vídeo E o que que é esse vídeo? Me explica aí o que que é esse vídeo Eduardo A sensação é muito boa E muito agradável Só que enquanto a partida ReTV ainda Que muitas das Isso Mais pra cá Isso Isso Pronto Aparece em todo mundo Agora Yara Vem só mais um pouquinho E aí beleza Tudo bom Tudo bom Beleza Foi Eduardo Esse vídeo aí Que vocês estão preparando aí Como é que foi esse Que história é esse desse vídeo Nós estamos gravando 50 mini documentários Nós conhecemos mais de 1.500 projetos E desses 1.500 Nós estamos gravando 50 mini documentários E desses 50 mini documentários Nós estamos tirando Um minuto de inspiração Que é de pessoas De pessoas De projetos que nós conhecemos Esse que está rodando aí É do menino de quatro pinheiros É uma história fantástica Que um dia ele quis Resolver os problemas Das pessoas De situação de rua Daí ele foi morar Com essas pessoas Chegando lá Um menino virou pra ele E falou assim Tio Vaza daqui Nós não queremos concorrente Na rua Nós queremos que alguém Nos tire daqui E aquilo tocou ele E aí ele juntou Um grupo de amigos E montou uma chacra Que chama Menino de quatro pinheiros Onde ele conseguiu Tirar essas crianças Adolescentes das ruas E aí em um determinado momento Que essa instituição Já estava rodando Estava muito bem estruturada Ele se sentiu Não digno De morar ali Ele achava Que tinha que voltar Para as ruas E tirar mais pessoas Só mais um É igual um filme Que a gente viu Da guerra Que era uma pessoa Que era religiosa E ninguém dava nada Por ele Ele não queria pegar arma E aí ele salvou Um monte de soldado Até o último homem O nome do filme E ele ficava pedindo De Deus Deus me ajuda A salvar só mais um Ele ia lá Pegava no meio De um tiroteio danado Com um japonês Ele ia lá Deus me ajuda A salvar só mais um Era mais ou menos Essa história A Yara separou um vídeo Sobre essa história toda Vamos dar uma olhadinha aí Tem um minutinho Só pra gente ver Sentir aí Como é que é essa história Solta pra mim A sensação é muito boa E muito agradável Só que enquanto a partida A gente vê ainda Que muitas das pessoas Na sociedade Estão dormindo Ela ainda está rindo Do sofrimento do outro Então eu sempre tenho pra mim Enquanto existir uma criança Na rua Eu não posso dormir feliz Se eu não tenho pão Pra todo mundo Eu não posso comer um pão sozinho Eu tenho que pegar esse meu pão Eu tenho que partilhar Então eu sou feliz Conforme a sociedade Vai se modificando Conforme as pessoas Vão dando de si Pra mudar o mundo Mudando as pessoas Mas eu sou movido Pela esperança Então a nossa esperança Tem que motivar Essas pessoas Pra que elas saiam Do seu comodismo E também façam melhor A sua parte Pra gente ter o mundo Porque se não houver justiça Ninguém é feliz Ou a gente é feliz Ou a gente finge que é feliz Teve alguém que falou Tem um grupo de pessoas Que não consegue dormir Porque tem muita fome E tem um outro grupo De pessoas Que não consegue dormir Porque tem muitos bens E tem medo De quem não tem bens Vai roubar os bens Que ele tem Conclusão Todo mundo é infeliz Um bom exemplo É quando você consegue Acolher as pessoas Do jeito que elas são Eu sempre uso aquela frase Me ames Quando eu menos merecer Porque é quando eu mais preciso Aí ela fica logo emocionada Todos os dois Ficam emocionados aqui Eu tava dizendo assim Que bom que são duas almas Que se encontraram Duas almas que tem Esse mesmo pensamento Tem essa vida Juntos os dois Isso é muito lindo Isso é muito raro De se ver Essa história é uma história Muito linda E ela resume um pouco Do que a gente sente Como eu posso ser feliz Com um tanto de gente Que não tá feliz Independente da condição social Igual o Fernando falou Tem gente que não tem nada Que mora nas ruas Que precisa de comer Que tem com fome E outras pessoas Que tem um banquete Tem uma casa gigante Mas que também Não conseguem comer Por medo do outro Que vai roubar Ou porque tá infeliz Então a gente acredita muito Numa sociedade Que a gente consiga fazer Essa ressonância Do bem Quer mudar o mundo Mude a si mesmo Casa, rua, bairro, cidade Estado, país E quem sabe Todos juntos O planeta Terra O Fernando é um cara Muito especial E a gente fica muito feliz De conviver com essas pessoas Essas pessoas Inspiram Inspiram Trazem alegria Mostram pra gente Que o mundo Ele é colorido sim Que o mundo Não é só política Tudo que a gente tá vendo É um monte de coisa triste Que o mundo Não é só guerra Que o mundo Não é só mala de dinheiro Mochila de dinheiro Mas o mundo também Eu fico pensando Essas pessoas Como dormem, né? A gente tava recebendo Tanta notícia ruim Da política Gente, pra que Que uma pessoa Que é tantos milhões De reais Eram 500 mil reais Por semana Durante 20 anos Né? E aí a gente Tava pensando Aí pra que Tanta coisa Pra uma pessoa Só Pra uma família Só Com tanta gente Precisando de tudo, né? Vocês vão falar disso Hoje lá No Vasco Vasques, né? Sim A gente vai contar Um pouco De como que tudo começou Quais são as nossas Motivações Como a gente vive Nós não temos patrocínio Vínculo religioso Político Quem são esses bons exemplos Que é difícil As pessoas entenderem Também O que é um bom exemplo, né? E mostrar essa humanidade De que todo mundo Pode mudar o mundo Não tem ninguém santo aqui Todos nós temos O bem e o mal Dentro da gente É o caminho Que a gente decide Seguir É que faz essa diferença, né? Eles vão falar No Congresso Amazônico De Gente e Gestão Da BRHM Que eles Ontem nós trouxemos aqui Já também Uma entrevista Falando sobre economia Sobre como lidar Com o dinheiro Entender que o dinheiro Não é sujo Às vezes Sujo é a pessoa Que lida com esse dinheiro E o dinheiro É capaz de fazer Coisas maravilhosas Mas também Infelizmente É capaz de fazer Coisas terríveis Depende da pessoa Que está usando esse dinheiro E eles hoje Estarão lá para isso Para mostrar Que no mundo Tem coisa boa Em vez de ficar Em vez de ficar Sempre reclamando E procurando Tudo que é ruim Né, Yara Está procurando Quem faz Coisas boas Para poder levar Para o mundo inteiro Sim, o Brasil Está cheio de problema? Está Mas tem um monte De gente Em busca da solução E essas pessoas Elas são pessoas comuns Como todos nós Que tem o seu trabalho Sua família Suas qualidades Seus defeitos Mas mesmo assim Querem mudar A comunidade Onde vivem Então é essa Mensagem que a gente Vai passar hoje Que seja você A mudança Que você quer ver No mundo Vamos parar De falar de problema E vamos buscar a solução Solução Né, eu sempre digo isso Todo mundo acha Que vai ser grande Que vai Ah, eu vou ser sempre Uma referência no mundo E tudo E eu digo assim Eu não sei ainda assim Para que eu vim ao mundo Eu sei que eu vim Para tentar ajudar O máximo de pessoas possíveis Ajudar a minha família O meu irmão Meu marido Os meus amigos Mas a gente sempre tem Esse anseio De ser uma referência De ser importante Você sendo importante Para uma pessoa Você já foi importante Para o mundo Então nem todo mundo Vai ser conhecido Nem todo mundo Vai ser famoso Mas pode fazer muito Com pessoas anônimas Né, as pessoas são As pessoas anônimas São aquelas pessoas Que tem muita capacidade Também de fazer coisas Maravilhosas Que vão ficar marcadas Nos corações das pessoas Às vezes não vai Nem para o livro de história Não vai para o livro De história nem do Brasil Nem do Amazonas Nem do mundo Mas fica na história Do coração das pessoas Que não deixa de ser Extremamente importante Obrigada, Yara Obrigada, Eduardo Gratidão Força Muita coragem Viu? Você sabe o que significa A palavra coragem Em latim? O que significa? Cor actio Agir com o coração Agir com o coração Fazer aquilo que o coração Manda sem racionalizar tanto Vixe, não fale uma cor dessa Porque eu vou chegar em casa Hoje Meu marido está viajando Quando ele chegar Dá tudo de cabeça para baixo Olha, larguei tudo, hein? Ah, mãe As contas Calma A gente veja os carros Veja tudo A gente vai fazer Vamos embora pegar aqui Vamos embora viajar Porque eu adoro viajar A gente vai fazer assim Não dá? Pode dar, hein? Vamos lá Deixa a Rauce chegar Que a gente conversa Obrigada Nós temos um presente para você O livro Traz o livro aqui Esse livro Olha só como é a história Eles trouxeram um livro Eu e o Ivan Nascimento A gente fica trocando livro Ele me dá livro Faz dedicatória para mim Eu leio Às vezes eu pego um livro Que eu também li Faço dedicatória para ele E também leio Aí eles trouxeram um livro O Ivan queria se apossar desse livro Aí eles disseram Mas eu trouxe só um Muito bem Porque a gente divide a leitura E divide o conhecimento O Ivan vai ler Vai dedicar E vai mandar para mim Faço dedicatória de vocês também Aí ele dedica na segunda folha Obrigada Esse livro eles escreveram E foi doado, tá gente? Toda a verba arrecadada com esse livro Foi doada, né? E eles vão fazer os documentários também Para doar Eles doam tudo mesmo Doam muito amor Doam muita ideia Muita coragem Doam dinheiro também Obrigada, viu? Gratidão O final do livro É escrito justamente isso Se você gostou Doe E se doe também Que show Muito show Qual é o horário da palestra de vocês? Às 17 horas Às 5 horas da tarde Você que tem do outro lado Já sabe Fica lá no Vasco Vasques Às 5 horas da tarde Fica do lado da Arena da Amazônia Vamos lá ouvir um pouquinho Desse bom exemplo Eu já conversei com ele Já roubei aqui um pouco Desse conhecimento dele Dessa experiência dele Volta você daí do outro lado 11h14 A gente vai para o intervalo Com essas imagens lindas E volta já já Não sai daí não Muita coragem